My check 1 e 2, my check 1 e 2 Meu mano, tá ligado? Orochi sinistro nesse freestyle Saí de casa, já piei no Felipe Gaspar E você vai ver esse vídeo, vai fazer até suicídio Quando ver Orochi falando vários bagulho Mas nunca de vício, meu mano Tá ligado? Eu mando pra hora Eu faço só o meu trabalho, nunca de marola Sem querer passar por cima de ninguém nessa parada Cresci, cresci sem fazer ninguém de escada O bagulho é duro e você vai pegar visão Tu vê que tudo que eu falo é só papo reto de visão Batalha em conhecimento, mano Eu não sou muito bom, mas tenta ver na de sangue Na porra da gastação O bagulho é bem doido, meu mano Tá me filmando, o tempo só tá passando E eu chego te complicando Câmera da Canão, meu parceiro tranquilão Chego na levada junto com meus irmãos Mano, que ilustre, mano Pelé e o Nego, drama Sempre falei dele, mas que se foda, que se dana Meu mano, gastando grana Eu nunca quero fama Eu tô aqui de rolê, mas eu prefiro ir com a Apacabana JR, prefere Itacoatiara Eu prefiro mesmo essas novinhas sentando na minha vara Meu mano, mando na moral Forte abraço para o Doug Pelé, Nego, drama Que nos te chacal Que tão piando Tá geral do lado Tá ligado, é MC Orochi só de improvisado Meu parceiro tá ligado Eu tô te falando O bagulho é doido, só improvisando Não tem nem muita coisa pra falar pra vocês Eu já mandei me seguir Então me segue outra vez Crianças, não fuma em gudã O meu Twitter e o meu Instagram Arroba MC Orochi Arroba MC Orochi Arroba MC Orochi Valeu família Aquele pique chama os moleque Trem off é meu snap Tu vai pegar visão Eu sou sinistro no marketing No YouTube tu vai ouvir Modeste à parte Ei, e elas me ligam, me ligam O bagulho tá doido Eu tô tomando tequila Não sou felf Mas tudo que eu preciso Eu tenho na mochila Trem off gang liga